Por onde o óleo já me passa, nunca é crescido No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta, o copal, o whisky, Red Bull Na outra, o lança perfume, comentei, vazou Com o tênis tremeu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra trepa No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta, o copal, o whisky, Red Bull Na outra, o lança perfume, comentei, vazou Com o tênis tremeu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra trepa, comi a roupa dela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta, o copal, o whisky, Red Bull Na outra, o lança perfume, comentei, vazou Com o tênis tremeu, choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano O creca, o vinclaia, as piranha me olhando Piscando o abuso, eu transo não naquele pique Arrastei pra trepa, comi a roupa dela No baile nós é mídia, no baile os meló marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Numa volta, o copal... Aperta o balão, acende, puxa